Oi, compaçada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que vocês estejam também. Eu tô bom, porque hoje eu tenho que experimentar as coisas, né? Existe vídeo melhor que esse, gente? Só se eu fizer um vídeo ganhando a loto. Ai, que delícia, né? Comer as coisas gostoso. Já dizia patati e patatá. Comer, 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 comer é o melhor pra poder crescer. E só não avisa a gente quando é criança que esse crescer significa crescer dos lados, né? Não é crescer pra cima, que nem trepadeira. Ai, gente do céu, tá cheio das coisas aqui que eu vou experimentar. Eu não sei nem por qual começar, mas olha, minha boca tá aguando só de começar a fazer esse vídeo pra vocês. Vocês esperam e podem esperar que vocês vão ver, só. Tem só as coisas gostosas e hoje é de as coisas que vocês mandaram pra mim. Tem coisas curiosas e tem coisas que eu acho que é gostoso, porque só de bater o zóio eu acho que é gostoso. Então, antes de começar a experimentar, se inscreva, fubá. É muito importante que vocês se inscrevam aqui no canal, viu? Ficar louco de feliz com vocês. Muito obrigado por todos vocês que vêm aqui assistir, porque eu fico louco de feliz. Mas tem que estar inscrito também, não adianta só assistir, não, bonita. Se inscreva, não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam dos vídeos aqui no canal, que ele vai tuxar mais vídeos no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamo que vamo, fubá. Bom, vamo começar aqui pelo salgado. Olha que o nome feio falado é pelo salgado. É pelo de sovaco, né? Acho que não existe um pelo mais salgado que esse. Deixa eu ter bebido água pra tirar o pelo salgado da garganta. Começar por essa... Azeitona recheada sabor presunto ibérico. Vá lá saber o que que é isso, né? Mas vamo abrir aqui. Azeitona é tão gostoso, né? Tem gente que não gosta da azeitona, eu não consigo saber como que não gosta. Deixa eu ver o cheiro. Ai, que cheiro gostoso. Tem cheiro de azeitona, mas... É um cheiro diferente. Deixa eu pegar aqui. É recheado com tarde presunto. Deixa eu ver se tem mesmo. Outro dia eu comprei uma azeitona que disse que era recheada, eu podia olhar pelo buraco da azeitona, assim, ó. Não tinha um cheiro. Mas essa tem, fubá. Olha lá, ó. Tem um presuntinho enfiado lá. Vou experimentar lá e ver. Hummm... Gente, que azeitona gostosa! Deixa eu pegar mais uma aqui. Eu não acredito. Dá pra super sentir o sabor do presunto mesmo? Pera lá. Hummm... Que delícia deliciosa! É a melhor azeitona que eu já experimentei. Ai, que gostoso! Olha, o dia que vocês achar azeitona com presunto por meio, vocês comprem. Hummm... Ai, que delícia! Isso aqui com a cervejinha, querida. Vai que vai. Tem mais outro negócio aqui. Não, isso aqui é um feijão mexicano. Isso aqui eu vou deixar por último, feijão mexicano. Acho que eu vou no doce primeiro, fubá. Depois eu vou no pelo salgado. Tem esse aqui, ó, que vocês mandaram. É um sucrilhos sabor doce de leite. Ai, gente, que delícia comer sucrilhos, né? Na infância a gente não pode comer. Ah, é tão caro. Não que seja barato hoje em dia. Mas antigamente não dava, não. Antigamente, Deus ou livre. A criança que comeu o sucrilho era a mesma criança que era criada no leite. Ó, só que não tem leite aqui em casa agora, nesse momento. Então eu vou comer o sucrilho assim. Só a casquinha mesmo. Apesar que tanto faz, né, fubá? Quem nunca comeu o sucrilho só na casquinha que não tinha leite? Pra quem foi criado na farinha de milho misturado com açúcar, que esse que era o meu sucrilho. Daí põe um pouco de leite por cima e eu arrasava. Então não tem nada a ver. Deixa eu abrir aqui. Gente, que calor que tá. Deixa eu ligar o ventilador ali, senão vai ficar com o pelo salgado mesmo. Sei como que pode um calor já cedo. Aliás, você que já cedo frequenta ônibus num calor desse, não adianta só passar chapinha, passar um batom, passar um lápis do zóio. Passe um desodorante também, viu? Que a coisa tá triste. Deixa eu ver o cheiro. Nossa, que cheiro gostoso. Cheiro de doze leite mesmo, fubá. Demais de cheiro. Vou colocar na mão pra não ir ver. Olha a casquinha bonita. Parece aquelas casquinhas de frango. Eu tinha uma amiga que ela fazia frango, só que ela sempre guardava o couro do frango. Quando juntava bastante, ela fritava, fazia um torresmo de frango. Guai, que delícia, fubá. Parece aqui. Deixa eu suplementar. Hummm. Que gostoso. Eu não achei que tem gosto de doze de leite. Talvez com o leite misturado tenha, né? Mas só a casquinha tem sabor de caramelo. Mas é uma delícia, fubá. Adorei. Ai, até pegar mais um pouco aqui. Ai, delícia. Começou o crilho, né? Me sentou uma criança rica, querida. Um fio do chãozinho chororó. Hummm. Louco de gostoso. O dente tá com a sua casca agora, né? Experimentar esse que vocês mandaram pra mim, é a teta de negra. Eu tava querendo comer faz tempo, mas eu falava assim, ai, tem que esperar pra experimentar. Todo mundo sabe o sabor que tem, né? Mas é tão gostoso que eu vou experimentar no vídeo junto com vocês aqui. Ai, que cheiro de teta gostosa. Cheira a teta pra vocês verem. Ai. Deixa eu pegar só a tetinha aqui, ó. Isso daqui sabe que é gostoso? Você colocar no freezer. Depois da hora que você vai comer, tá tão gostoso, tão crocante. Nem falo pra vocês, sabe? Mas essa teta tá meio de conhém assim, né? Uma teta vesga. Olha lá, ó. Tá meio torta. Mas vamos morder a teta. Vamos ver. Hummm. Que delícia. Olha. Peixe numa teta saborosa. Ai, fumbá. Vou ter que comer essa teta inteira. Tá muito gostosa. Eu adoro esse doce aqui. Que delícia, né? Hummm. Agora que vocês mandaram esse aqui pra mim também, eu não sei bem o que que é. Deixa eu beber água, cara. Teta adoçou minha garganta. Deixa eu abrir aqui. E vem vários, fumbá. Olha que legal. Com a pigarreira, que só Deus pode ter piedade. Não sei. Tem hora que tem pigarro, tem hora que não tem. Agora juntou teta com pigarro aqui, virou um tetarro. Ou uma pirreta. Não sei. É um dos dois. Deixa eu abrir. Deixa eu ver o cheiro. Tem cheiro de... De amendoim. Cheiro pra vocês verem. Deixa eu experimentar. Vamos ver. Hummm. É bem gostoso. E não é tão doce, fumbá. Eu gosto desses doces que não é tão doce. Apesar que eu gosto dos doces que é bem doce também. Eu gosto de todos doces. Pra ser sincero pra vocês, eu tenho preferência por coisa salgada. Eu tenho a impressão que vocês acham que eu gosto mais de doce. Eu adoro doce. Mas eu prefiro salgado. Apesar que eu como de tudo, gente do céu. Eu sou criança lumbriguenta. Que foi criada no licor de cacau Xavier. Não adiantou. Eu gosto de tudo. Mal pedacinho, só pra me dizer. Hummm. Delícia, ó. Agora, fumbá, eu vou experimentar isso aqui. É um biscoito de arroz sabor de páprica. Quem mandou esse aqui mandou com tanto carinho. Daí teve gente embaixo que falou alguma coisa. Daí a pessoa que mandou ficou ofendida. Gente, todos os presentes é com carinho. Todos os presentes eu gosto. Eu adoro todos os presentes que vocês mandam pra mim, viu? É uma benção o público que eu tenho. E vocês sempre enviam pra mim presente com carinho. Ninguém manda coisa pra mim pra me prejudicar. Graças a Deus e eu fico muito feliz por vocês, viu? Nunca experimentei isso daqui. Vamos ver. Biscoito de arroz. Aí, ó, caiu. Ô, zoiuda! Eu tava demorando? Tava... Olha, tava demorando. Sempre é isso. Vocês derrubam minhas coisas. Eu não posso fazer vídeo pra vocês no restaurante. Que eu vou passar vergonha. Ai, que legal. Gente, ó. Vem umas bandejinhas. Vou ter que abrir que eu sei que vocês são curiosos. Olha lá, ó. Vem um monte. Parece uma batatinha frita. Deixa eu pegar uma aqui. Cheirar. Tem cheiro de... Tem cheiro de tempero. Vou experimentar pra lá e ver. Hum... Que gostoso! Ai, gente, eu vou confessar o negócio pra vocês. Eu tava com preconceito. Eu falei assim, eu vou experimentar, mas sabendo que eu não vou gostar. Eu já tava com medo. Porque geralmente coisa de arroz tem sabor de isopor, não tem? Mas esse aqui é uma delícia. Tem que experimentar mais esse. Hum... Louco de bom. Não tem sabor de isopor esse, Fubá. Ai, gostoso. É páprica meio que picante ainda. Eu tô sentindo aqui picar. E tem esse também, que mandaram pra mim. Que esse aqui deve ser sabor beterraba. Esse aqui talvez eu não vá gostar. Não que eu não goste de beterraba. Eu gosto de beterraba. Mas assim, no biscoito... Vamos abrir aqui lá e ver. Vou até contar uma história pra vocês, gente. Senta que lá vem a história. Eu lembro uma vez, quando eu fui morar em Sorocaba, fiz beterraba. Me comi a primeira vez, né? Igual a mãe ensinou. Mas no outro dia, comecei a fazer xixi vermelho. Aí eu achei que tava com doença, Fubá. Desanimei a data da vida. Na hora que eu fiz xixi, que eu olhei lá no vaso. Que tava tudo vermelho. Eu falei, meu Deus, Senhor abençoado. Tô com doença. Eu já tava pensando o que eu ia fazer. Tava pensando em voltar embora pra casa da mãe. Eu ia morrer na casa da mãe. Minha mãe não ia morrer abandonada na Sorocaba fora. Gente, mas passei um apuro. Daí liguei pra mãe. Tava até com tremedeira. Eu falei, mãe, eu tô com uma doença. Já deu tremedeira na mãe também. Daí a mãe perguntou o que aconteceu. Daí eu falei, mãe, tá assim, assim, assado. Ela falou assim, guriburro. Você não viu que você, ontem, você perguntou pra mim o que faz beterraba? É porque era beterraba que você tá assim. Ai, Fubá, meu, chegou a dar um alívio. Eu tava até entregando minha alma pra Jesus, já. Falei, ah, Jesus, se quiser vir puxar, puxe. Ai, gente, vocês já passaram por isso que é beterraba? A situação, né? Olha, essa tá bem vermelhinha. Deixa eu ver o cheiro. Ai, tem cheiro gostoso também. Mas vamos ver o sabor. Ai, será, gente? Isso aqui é beterraba. Pera aí. Hum! É gostoso. Esse é um pouquinho mais doce, mas é bem temperado também. Hum! Que delícia. Nossa, gente. Esse aqui eu vou falar pra vocês que é mais gostoso que é de páprica ainda. Olha porque não presta, gente, é preconceito, né? Eu tenho certeza que esse é ruim. Hum! Louco de bom. Ai, que delícia, gente. Que mais que tem aqui? Ah! O feijão. Agora a hora do feijão. Tem um menino na minha cidade que o apelido dele era Feijão Perdido. É... Tá escrito no inglês. É feijão mexicano. Qualquer coisa eu como esse feijão hoje aqui no meu meu almoço. Vamos abrir pra ver, Fubá? Essas coisinhas de abrir aqui fica fácil, né? Tô com medo de pular tudo aqui. Pera aí. Não pulou, não. Não é? Cheiro de más tomate? Deixa eu pegar, Fubá, o feijões. Nossa, que feijão grandão. Gente, é o tamanho desse feijão? Feijão de tu. Ai, senhor, eu tô com medo de ser ardido. E se arde minha guela? Eu vou comer. São três feijões. Ai, senhor. Eu tô com medo. Eu vou morrer. Ai, que medo de ser muito ardido. Ai, se for ardido, eu dou um grito. Bom, vou experimentar os feijões. O cheiro é uma maravilha, gente. Tem cheiro de macarrão. É feijão com cheiro de macarrão. Ai, eu soprando disso? Ai, credo. Tô falando que tô desorientado? Bom, vou comer, Fubá. Seja o que Deus quiser. Peraí. Hum! Que feijões gostoso! Gente, sabe o que que parece? Que é um feijão bem gostoso. Feijão de más tomate. Eu não sei. Vou pegar outra cuia aqui, ó. Essa aqui é outra já. Vou experimentar mais um pouco. Nossa, mas que maravilha de feijões. Eu não achava que era tão gostoso assim. Parece que ele tá no óleo, no más tomate. E um pouquinho só de pimenta. Mas tá uma maravilha. Hum! Que delícia! A mexicana aiada passa bem aí, né? Ai, adorei esses feijões. Me sentei a Maria do Bairro agora. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Adorei experimentar as coisas. Tem mais coisas pra experimentar aqui. Vocês calma que logo eu volto. Que embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Traga a magenta aqui pro canal. Fica louco de feliz. Ajuda o canal a crescer, Fubá. Lembre do meu show, viu? Meu show dia 21 de abril lá em Americana. E dia 22 de São José. Vou deixar o link aqui embaixo. Vocês arrasem, viu? Compre, vá lá ver eu. Pra mim dar um abraço e ter uma foto com vocês. Aqui do lado tem dois vídeos que vocês assistem. Assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do Céu. Tô sempre junto com vocês aqui, viu? Deus abençoe. Tchau, até o próximo vídeo.